Bem-vindos para mais um Enquete BBB. Bora para o resultado? Aproveitando que você está por aqui, não esquece! Toda semana tem resumão do BBB por aqui. Inscreva-se no canal para não perder mais nenhum resumo. Dá o like no vídeo e compartilha com aquele seu amigo que não consegue acompanhar o game durante a semana. Eu volto no próximo domingo. Tchau! Com o PicPay você pode pagar amigos, boletos, recarregar o celular e muito mais. Crie sua conta agora e use o código promocional na tela e ganhe os 10 primeiros 10 reais que você gastar usando o cartão de crédito. É muito fácil! É só baixar o aplicativo, criar a sua conta, ir até configurações e ir em código promocional e colocar o código que aparece na sua tela. PicPay é mais que dinheiro!